Algum tempo atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi pra vocês colocarem coisas que vocês mais gostam nas histórias de fantasia de vocês, nas histórias assim no geral. Vocês me responderam, então vocês vão ver várias das respostas de vocês aqui pela tela, porque hoje a gente vai criar uma história juntos, pelo chat GPT. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu já abri o meu chat GPT por aqui e peguei as respostas de vocês, então a gente vai compondo essa história. Eu tô mega animada até porque eu não uso muito chat GPT, eu usei é tipo pra poucas coisas nessa vida, então eu espero que dê super certo. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho de notificação, tá bom? E óbvio, compartilha o canal, compartilha algum vídeo do canal com as pessoas, porque eu quero chegar em 15 mil inscritos aqui até o final do ano, por favor me ajuda. E se você não me segue nas redes sociais, corre pra me seguir. Vamos lá, pessoal! Primeira pergunta que eu vou fazer pro chat GPT é... Olá, gostaria de escrever uma história com você. Vamos! Claro, estou aqui para ajudar. Adoraria colaborar na criação de uma história. Qual o tema ou gênero que você tem em mente, tá? Vamos ver aqui as respostas que vocês me mandaram. Férias de verão, amores impossíveis, gostem. Quando se passa em um lugar que eu não conheço, viagem no tempo, será? Um final surpreendente. Eu acho que um final surpreendente vai ter que ter na nossa história, até porque eu amo também. Então vamos lá! Nossa história terá o gênero de romance. Eu queria escrever uma fantasia. Será que eu vou direto na fantasia? Fantasia com romance. Claro, né, tipo... E ele será baseado em um amor impossível. Que basicamente foi o que vocês me pediram aqui, então acho que pode ser que combine com a nossa narrativa. Gostaram? As mei. Ah, alguém gosta de descrição de cheiros. Isso é muito bom. Hum, uma história em que ele se apaixona primeiro. Gosto dessa vibe. Nossa história terá o gênero de fantasia com romance. Ela será baseada em um amor impossível. Teremos um casal principal. O homem terá 30 anos. Seu nome será Vinci. Porque eu quero colocar um negócio na Itália. Eu tô na vibe italiana. Eu tô na vibe italiana. Eu tenho uma amiga que ela mora lá na Itália. Inclusive se minha amiga ver esse vídeo, ela vai saber do que eu tô falando. Ela é minha amiga lá do terceirão. Ela voltou da Itália depois de 5 anos e a gente se encontrou esses últimos dias. E ela me contou tanto babado que eu tô, tipo, com todos os babados dela na minha mente. O homem terá 30 anos. Seu nome será Vinci. E ele será de uma região ao sul da Itália. Seu temperamento é um pouco explosivo. Cabu, cabu. Não, explosivo não. Chega desse negócio de dinamite. Seu temperamento calmo. E suas decisões são tomadas a partir da estratégia. Eu sou frio e calculista. Ele não costuma se apaixonar. Mas tem certeza de que quando isso acontecer, vai ser pra sempre. Ai, eu adoro, gente. A mulher terá 26 anos. Porque eu tenho 26 e eu gosto de me botar na história. Ponto final. Aceita, gente. Aceita. Seu nome será... Nomes italianos. Nomes italianos. Sofia, Julia, Chiara, Alessia, Isabela, Aurora, Francesca. Francesca é bom. Georgia, Ginevra. Gina. Seu nome será Gina. Perfeito. E ela mora na região central da Itália. Ela é extrovertida, muito simpática. E sempre vê o lado positivo das situações. Mas não deixa que a realidade do mundo lhe escape. Ai, eu acho que nem o chat IPT vai associar tudo que eu tô escrevendo. Eles se encontram a primeira vez em um café famoso da região chamado La Chorona. Não, La Serena. Qualquer coincidência ou relação com Viva a Vida é uma Festa é uma mera... Gente, tô muito errada hoje. Gente, eu peguei da Viva a Vida é uma Festa, tá? La Chorona, eu peguei La Serena. Eu entendi a referência. Tô adorando essa vibe. Vince está no café para fazer uma reunião com seus sócios de sua mais nova empresa. Gente, onde que isso é fantasia? Não, vou ter que trocar isso aqui. Eu entrei muito na vibe romance. Isso aqui vai ser romance. Não tem nem como eu botar uma fantasia aqui. Só se eu botar no meio uma viagem no tempo. Não sei, tá? Da sua mais nova empresa de... Me veio aqui a palavra é natal. Então, eu vou colocar na sua mais nova empresa de decorações de natal. Para casas luxuosas e lojas na Itália. Gina está na cafeteria bebendo seu café expresso sem açúcar. Sim, gente! A Gina é muito parecida comigo, que eu só tomo café sem açúcar. Ah, que nojo! E escrevendo o próximo volume da sua saga de livros de fantasia. Entrou o nosso livro de fantasia. Gente, eu estou me sentindo muito uma escritora. Você tem um potencial. Estou escrevendo tudo sem precisar do chat de EPT? Acho que eu precisava dele em algum momento, né? Quanto mais detalhes você puder fornecer, melhor para a nossa colaboração. Ou seja, então tá bom. Eu não quero colocar aparência, porque eu acho muito mais legal deixar isso em aberto. Se eu fosse escrever um livro, com certeza daí eu ia ver, tipo, uma aparência e uma pessoa que eu imaginasse. Mas eu quero deixar em aberto, não é algo que eu vou me importar agora, nesse momento. Eu quero me importar mais com a narrativa e com o temperamento e sentimentos das pessoas, tá? Não quero que eles se esbarrem, tira. Vince tem seu primeiro contato com Gina. Aí eu peço. Me sugira uma cena em que eles se encontram pela primeira vez e o Vince ficará apaixonado primeiro. Vou escrever tudo isso, daí depois a gente coloca pra ver o que o chat vai sugerir pra gente. Próxima coisa que eu vou ver aqui. Gosto quando é passado na realeza com príncipes, já não vou poder botar isso. Livros em primeira pessoa, vilão, personagem cinza, hum, legal. Gosto quando o plot me faz de idiota. Adoro isso. Gosto de aventura, gosto de plot que fazem o leitor de otário. Ai, gente, sou eu mesma. Eu vou colocar a partir de agora coisas legais. Então, ele se apaixona primeiro. O casal tem uma química emocional e sexual muito incrível. Vamos ver o que o chat GPT bota a partir de agora. Será que se eu pedir pra ele escrever hot, ele vai escrever? Já avisei que vai dar merda isso. Me escreva uma cena com a primeira relação sexual entre os dois. Ela tem que ser cheia de amor. Amor, ele vai me dar uma coisa fofinha? Será? Não sei. Ela tem que ser cheia de amor. Intensidade carnal. Eu acho que vai ficar bom, parça, tá? Vamos ver aqui. A história precisa ter uma reviravolta impactante. E precisa surpreender os leitores no final. Mas no final, tudo acaba bem. Porque eu sou Disney e eu quero isso. Gente, eu acho que eu vou botar desse jeito. Ah, quer ver? Eu vou botar aqui na cafeteria. Me descreva os cheiros dessa cafeteria. Justamente porque pediram ali no negócio. Então vamos lá, gente. Eu vou enviar. Tô nervosa. Ele tá escrevendo. Ele tá escrevendo. Ele tá escrevendo as falas. Gente, eu tô chocada. Pediu pra parar por aqui pra construir a história de forma gradual. Vocês querem ouvir? Vou criar uma cena inicial para o primeiro encontro entre Vince e Gina. Onde Vince fica apaixonado por ela. O sol da tarde banhava o café Lacerena em um dourado suave. Iluminando as mesas de madeira polida e as cadeiras de vinho. O aroma fresco de café moído pairava no ar. Mesclando-se com o suave aroma de croissances sem assados. Sinto melhor que eu. Começou pra gata, hein, gente? Pelo amor de Deus. O local está movimentado, com pessoas conversando, risadas sutis e o som reconfortante de máquinas de café trabalhando. Vince estava sentado em uma mesa discreta, ajustando os óculos, enquanto examinava alguns esboços de decorações natalinas. Seus sócios discutiam animadamente ao seu lado, mas ele estava perdido em seus pensamentos, ponderando como expandir sua empresa. Enquanto isso, Gina ocupava uma mesa próxima, mergulhada em sua escrita. O caderno de capa dura estava aberto à sua frente, caneta na mão, e ela escrevia com uma concentração que a isolava do mundo ao redor. Xuxi, tô gostando muito dessa história. A expressão serena em seu rosto contrastava com a energia vibrante que ela irradiava. Gente, isso aqui tá muito bom! Eu tô chocada! Vim se olhou casualmente ao seu redor, capturando por acaso o vislumbre do cabelo castanho claro de Gina. Cara, ele deu uma descrição dela, que da hora! Seus olhares se encontraram brevemente e por um instante o tempo pareceu parar. Gente, eu tô arrepiada! Eu tô arrepiada! Seus olhos eram como estrelas em uma noite clara, cheios de vida e fascínio. Vim se sentiu um calor suave se espalhar por seu peito, algo que ele não esperava. Então, gente, eu acho que eu vou até patentear isso aqui, porque tá bom. Gina também percebeu aquele olhar fugaz e sorriu gentilmente para Vince antes de voltar à sua escrita. Mas aquele sorriso deixou uma marca em Vince, uma sensação inexplicável que se instalou em sua mente. No decorrer da reunião, Vince se viu distraído, perdido em pensamentos sobre a mulher com um sorriso encantador. Ele mal conseguiu se concentrar nas discussões e nas propostas à sua frente. O café, os sons e até mesmo o aroma do croissant recuaram. Isso me arrepiou! Dando lugar à imagem cativante de Gina. Enquanto a reunião terminava e os sócios saíam, Vince tomou uma decisão impulsiva. Ele respirou fundo e com um sorriso inesperado no rosto, aproximou-se da mesa de Gina. Com licença, desculpa incomodar. Ele disse em italiano com o sotaque do sul... Que pariu! Fazendo-a erguer os olhos do caderno. Olá, não é incômodo algum. Como eu posso ajudar? Gina respondeu. Seu sorriso acolhedor e os olhos brilhando com curiosidade. Eu não pude deixar de notar que você estava profundamente concentrada em sua escrita. Eu me chamo Vince. Ele se apresentou, estendendo a mão. Gina, ela disse, apertando a mão dele. Eu estava apenas trabalhando em um novo capítulo da minha série de fantasia. É uma distração bem-vinda durante os intervalos. Conversa levou conversa e, em pouco tempo, eles estavam rindo como velhos amigos. Eu tô amando essa história. Vince descobriu que Gina tinha uma personalidade envolvente, cheia de otimismo e paixão pela vida. Ele estava encantado com a maneira como ela via o mundo. À medida que a tarde avançava, Vince percebeu que estava se apaixonando por Gina. Meio precipitado, talvez achei esse chat GPT meio emocionado. De uma maneira que ele nunca imaginara possível. Sua mente estratégica deu lugar a sentimentos intensos e genuínos. Foi uma experiência avassaladora e ele mal conseguia acreditar como um encontro casual em um café poderia mudar sua perspectiva. Isso aqui ficou muito bom! A gente vai continuar a partir desse ponto, tá? Vamos botar a coisa agora do amor impossível? Porque eu acho que vai ficar bom essa história do amor impossível, então tá. Vince e Gina foram construindo sua amizade aos poucos. Vince tinha vontade de que essa relação se transformasse em um romance. Mas Gina não podia se envolver com ninguém, pois tinha uma promessa consigo mesma. Ela ficaria na cidade ao sul da Itália por três meses para escrever pelo menos o esboço do seu terceiro livro de fantasia, Dragões de Vidro. E ficaria focada nisso o tempo inteiro. Depois, voltaria para sua casa ao norte da Itália. Então, eles nunca poderiam ficar juntos. Me descreva a cena em que eles transam pela primeira vez e Gina avisa Vince que não pode se envolver por conta da promessa. Mas Gina, mesmo contrariada, já está completamente apaixonada por Vince. Assim como ele. Claro, vamos continuar a história a partir desse ponto. Tá escrevendo. Gente, eu tô gostando muito disso. Vocês têm noção? É muito gostoso. Eu passaria horas fazendo isso. Ai, gente. Isso aqui viola os negócios, então provavelmente vai... Ih, vai ter... Eu fiz o chat de PT escrever um hot. Vou criar a cena da primeira vez em que Vince e Gina se entregam ao desejo, mesmo com as circunstâncias desafiadoras. Ou seja, o chat de PT escreveu muito melhor o que eu quis dizer para ele, mas enfim. Os dias passaram e a amizade entre Vince e Gina se fortaleceu. Eles compartilhavam risadas, conversas profundas e momentos de complicidade que pareciam transcender o tempo. A conexão entre eles era inegável e Vince estava cada vez mais cativado pela presença de Gina. Uma noite quente e estrelada, eles decidiram dar um passeio à beira-mar. O som suave das ondas quebrando contra as pedras criava uma melodia relaxante. Meu Deus, eles vão transar na praia? Gente, o chat de PT foi muito mais longe do que eu imaginava. Eles caminhavam lado a lado, deixando as palavras flutuarem no ar como as estrelas acima. Finalmente! Encontraram um lugar isolado, onde a luz da lua iluminava a areia dourada. As estrelas brilhavam intensamente, parecendo dançar no céu noturno. Vince olhou para Gina, seu coração batendo rápido. Ele podia sentir a atração entre eles, como uma corrente elétrica que percorria o ar. Ele segurou gentilmente o rosto dela em suas mãos, inclinando-se para beijá-la. Seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado, cheio de desejo contido por tanto tempo. As mãos de Gina deslizaram pelos ombros de Vince, segurando-o com ternura, enquanto o beijo se aprofundava. O calor entre eles era palpável, e o mundo ao redor parecia desaparecer, deixando apenas aquele momento mágico. À medida que o beijo se intensificava, eles se afastaram, ofegantes. Não teve nada de rote, né? Mas tudo bem. Achei tão sem graça. Os olhos fixos nos olhos um doou. Vince acariciou suavemente a bochecha de Gina, olhares transmitindo mais do que palavras jamais poderiam expressar. Gina, ele sussurrou a voz rouca de emoção. Não consigo negar o que sinto por você. A atração entre nós é incrível. Tá bom que esse diálogo tá meio robótico, né? Du. Eu tô fazendo o que eu posso! Gina olhou para ele, com os olhos brilhando, com uma mistura de desejo e angústia. Ela mordeu o lábio inferior, lutando contra suas próprias emoções conflitantes. Vince, eu também sinto isso, ela admitiu. Sua voz um sussurro carregado de vulnerabilidade. Mas eu fiz uma promessa a mim mesma. Só tenho três meses aqui. E meu foco é terminar meu próximo livro. Depois disso, eu tenho que voltar pra casa. Vince acariciou o cabelo de Gina, olhando profundamente em seus olhos. Eu entendo a sua promessa, Gina. E eu nunca te forçaria a escolher entre isso e nós. Mas saiba que mesmo que tenhamos um tempo limitado, o que compartilhamos é especial pra mim. Gina sentiu uma lágrima solitária escapando em seus olhos. Ah, gente, isso aqui era um hot, não era um momento triste. Eu sei, Vince. Eu também sinto algo especial por você. É por isso que é tão difícil. Eles se abraçaram com força, como se quisessem fundir seus corpos e almas. A tensão sexual ainda pairava no ar, mas eles entenderam que precisavam respeitar a promessa de Gina. Prometa que... Ai, eu não quero que eles respeitem a promessa da Gina. Prometa que teremos essas lembranças, independente do que aconteça. Vince murmurou contra o cabelo dela. Gina sentiu, apertando o abraço. Eu prometo. E assim, aquela noite mágica beira-mar, eles compartilharam um momento de intimidade e conexão profunda. Apesar das circunstâncias, eles sabiam que o que tinham era especial e inesquecível. Tá. Eu quero que o chat GPT trabalhe um pouquinho. Na próxima cena, descreva uma situação surpreendente na história desse casal. E abale as estruturas de seu relacionamento. Só isso, só isso. Trabalha um pouquinho, chat GPT. Vamos trabalhando. As semanas passaram e o vínculo entre Vince e Gina cresceu mais forte a cada dia. Eles compartilhavam momentos íntimos, risadas e planos para o futuro, mesmo que esse futuro fosse incerto, dada a promessa de Gina. Um dia, enquanto passeavam por uma feira local, eles viram um casal idoso, de mãos dadas e sorrisos cúmplices, observando as barraquinhas juntos. Vince observou o casal com um sorriso, imaginando um futuro similar para ele e Gina. Ele entrelaçou seus dedos nos dela, sentindo uma onda de calor e esperança. No entanto, à medida que a tarde avançava, Gina parecia distante. Suas palavras distantes e seu sorriso menos radiante. Vince a observou com preocupação, sentindo que algo estava errado. Ai meu Deus, o que que tá errado? Finalmente, quando o sol estava se pondo e eles estavam sentados em um banco do parque, Gina suspirou e virou-se para Vince. Seus olhos estavam cheios de uma emoção que ele não conseguia decifrar. Vince, há algo que eu preciso te contar, disse ela, sua voz um pouco trêmula. Ele a encarou, sentindo o coração apertado com uma sensação de premonição. O que está acontecendo, Gina? Gina respirou fundo. A promessa que eu fiz a mim mesma sobre ficar aqui por três meses e depois voltar para casa, ela não é apenas por causa do meu livro. Vince franziu a testa, confuso. O que você quer dizer? Ela olhou para ele com um olho cheio de lágrimas. Eu não estava sendo completamente honesta sobre o meu passado, Vince. Quando eu tinha 18 anos, meu pai morreu em um acidente de carro. Isso abalou minha família profundamente. E eu fiz uma promessa a mim mesma de que nunca me envolveria em relacionamentos sérios ou casaria. Eu não queria que alguém que eu amasse passasse por essa dor. Meio Anthony Bridgerton, né? Eu achei essa vibe aqui, mas tudo bem. Vince ficou em silêncio, observando as palavras de Gina. Absorvendo as palavras de Gina. Ele podia sentir a complexidade e a emoção. Eu não gostei desse plot. Vou mudar o plot. Os pais de Gina realmente morreram em um acidente de carro. Porém, ela foi até o sul da Itália para tentar achar o homem que causou o acidente. Vince, há algo que você precisa saber sobre mim. Meus pais realmente morreram em um acidente de carro, mas eu não vim ao sul da Itália apenas para escrever. Eu vim para encontrar a pessoa que causou o acidente. Os olhos de Vince se arregalam de surpresa. Gina, você está dizendo que veio aqui buscar justiça? Ela sentiu. Sua expressão séria. Sim, Vince. Eu descobri recentemente informações que podem me levar até o responsável pelo acidente. Eu quero encontrar essa pessoa e confrontá-la para que eu possa finalmente ter paz. Vince a encarou, admirando a determinação nos olhos dela. Ele podia sentir o peso da dor que Gina carregava e o desejo dela por justiça. Era um fardo pesado para uma pessoa tão jovem. Mas ele respeitava sua coragem. Gina, eu entendo a importância disso para você. Ele disse com gentileza. E eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Se você decidir seguir esse caminho, eu estarei lá para te apoiar. Ela sorriu com gratidão, sentindo-se fortalecida pelo apoio de Vince. Obrigada, Vince. Ser você ao meu lado significa mais do que você pode imaginar. Enquanto o sol se ponha no horizonte, eles permaneceram juntos na praça. Sabendo que a jornada de Gina em busca de justiça também se tornaria parte da história deles. O amor que compartilhavam os unia. Não apenas nos momentos felizes, mas também nos desafios que estavam por vir. Final da história. Gina encontra o causador da morte de seus pais. Que era um mafioso famoso do sul da Itália. E também pai de Vince. Com quem ele tinha uma relação maravilhosa. Ai, gente. No final, eles conseguem justiça e ficam juntos em algum lugar da Itália. Sem que suas vidas mudem drasticamente. Deixei mais difícil, né? Chá que tinha que ter. Espero que o despecho esteja de acordo com a sua história. Vamos ver se ele estará, meu bem. Os dias se transformaram em semanas. E a busca de Gina pelo responsável pelo acidente de seus pais a levou por uma jornada intensa. Ela seguiu pistas. Enfrentou desafios. E finalmente encontrou a verdade que procurava. O culpado era um mafioso poderoso do sul da Itália. Alguém cujo nome estava associado a uma teia complexa de crime e poder. Gina estava de pé diante desse homem. Com olhos decididos. E a determinação inabalável. Ela o encarou sem medo. Confrontando o passado que havia a assombrado por tanto tempo. Vince, que a acompanhava discretamente durante toda a jornada, estava ao lado dela. Ele observou a cena com uma mistura de emoções complexas. A verdade que Gina havia descoberto era dolorosa e pessoal pra ele também. Ele havia mantido em segredo sua ligação com esse homem. Um pai cuja vida ele havia escolhido não seguir. O confronto foi tenso. Cheio de palavras duras e confrontações emocionais. Gina enfrentou o mafioso com força e resiliência. Exigindo justiça pela morte de seus pais. Vince interveio admitindo sua relação com o homem e buscando o meio eterno. Ele queria justiça, mas também queria que o ciclo de violência fosse quebrado. Depois de muito debate e tensão, um acordo foi alcançado. O mafioso seria levado à justiça, pagando por seus crimes. E a memória dos pais de Gina seria honrada. Era uma vitória amarga, mas era a vitória que ela havia buscado. Com o passado finalmente confrontado, Vince e Gina encontraram consolo um no outro. Eles se apoiaram, enfrentando as verdades difíceis e as emoções complexas que haviam sido desencadeadas. Com o tempo, a relação entre eles se aprofundou ainda mais. Eles encontraram um refúgio em um lugar tranquilo da Itália, longe das agitações e das sombras do passado. Lá, eles construíram uma vida juntos, onde o amor que compartilhavam os ajudavam a superar as dificuldades e a celebrar os momentos de alegria. A história de Vince e Gina se tornou uma inspiração, uma prova de que o amor pode florescer mesmo nas situações mais desafiadoras. Eles encontraram a força para enfrentar o passado, buscar a justiça e construir um futuro juntos, onde o amor e a tranquilidade reinavam. E assim, eles viveram o resto de suas vidas lado a lado, lembrando-se do passado, mas olhando para o futuro com a esperança e gratidão. Seu amor era uma história de superação, resiliência e, acima de tudo, uma história de amor eterno e inabalável. Oh, gente, eu gostei da história. Tipo assim, ó, eu sei que ela merecia muito mais desenvolvimento, né? Mas a gente ia ficar aqui 15 horas escrevendo esse livro. E que ainda dava para desenvolver um pouco mais sobre a história do sogro ali e tudo mais, que eu achei que ficou legal e tal. Mas eu gostei muito de escrever histórias com o chat de EPT, gente. Então, vamos abrir aqui um quadro novo no canal, se vocês quiserem? Deixa aqui nos comentários tudo o que vocês gostariam de ver numa história, para a gente escrever num próximo vídeo com o chat de EPT, tá bom? Coloca gênero, coloca qual o seu plot preferido, coloca o que vocês gostam de ver em livros. Se você gosta de terror, se você gosta de alguma parte de suspense. Bota tudo aqui nos comentários, que eu vou selecionar esses comentários para a gente fazer o vídeo parte 2 de Construindo Histórias pelo chat de EPT. Fechou? Eu gostei muito, muito, muito. Eu espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, na minha bolinha aqui em cima. Vai ver o vídeo mais recente, ou você pode ver esse vídeo aqui, que foi escolhido perfeitamente para você, tá bom? Um beijo e até a próxima!